Poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Certamente Deus não se esquece de nós. Nas leituras de hoje, veremos essa comparação nas Escrituras. Olá, meus irmãos. Graças e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje, a nossa leitura é Isaías, capítulos 46 a 50. Na leitura de hoje, nós temos Deus se utilizando da figura de uma mulher, de uma mãe, para dizer o quanto Ele nos ama e cuida do seu povo pactual. A figura está exatamente no capítulo 49, quando Ele diz assim, Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus nos ama, Deus ama o seu povo pactual e jamais se esquecerá de nós. Se utilizando da figura de uma mãe que cuida, que ama do seu filho, especialmente enquanto ainda mama, Deus diz, olha, ela não vai esquecer do filho. Mas ainda que ela viesse a se esquecer, mostra a superioridade de Deus em relação a todos os outros seres, por melhores que sejam. Deus é superior a um pai, a uma mãe, as melhores pessoas que você encontrar na face da terra, porque Deus nunca se esquece de nós. Ele nos ama com amor eterno e demonstrou isso enviando Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Nas leituras de hoje, eu gostaria também de destacar o contraste que a Bíblia fala desse Deus verdadeiro que cuida da gente, que nos ama, em relação aos falsos deuses. No capítulo 46, ele diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa, nome de dois deuses daquele tempo. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não pode salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Então, olha o que ele começa a dizer. Referindo-se a duas divindades daquela época, Bel e Nebo, os animais tinham que carregar essas imagens para que o povo fosse adorá-los. Mas, na verdade, os animais entravam em cativeiro. Esses ídolos não salvavam ninguém. E o texto diz, olha, eles não podem salvar nem a carga. Mas agora começa a dizer quem é o Deus verdadeiro. Olha o contraste. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Enquanto um falso Deus você precisa carregar e ele não salva ninguém, o verdadeiro Deus nos carrega. Nos carrega desde o ventre e nos carregará até a velhice. Em todo o tempo, Deus demonstra o seu amor para conosco. Deus cuida de nós. Deus nos ama ao ponto de nos carregar em todo o tempo. Aquele que carregou o lenho sobre os ombros, que foi pendurado na cruz, é aquele que nos carrega para novos céus e nova terra. As leituras de Isaías do dia de hoje revelam um Deus amoroso, cuidadoso, que nunca nos desampara, que jamais nos deixará. Que você possa ter a sua confiança totalmente depositada nesse Deus que nos tem em suas mãos e que nos carrega todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões neste sábado.